Tem muvuca no bar, com bom papo e bilhar, saudade, saudade Som de samba no ar, sente o Zeca cantar, verdade Na inocência de criança cabelo ruim, pipa no céu, chinelo, gasto, sorriso sem fim Minha quebrada, um paraíso feito só pra mim Quem vem de lá traz esperança de um mundo melhor, pois o poder da união já sabe tem de cor Tem no sumbo, seu lugar não fica na pior Vai ver todo canto, encanto que tem na favela, saber toda história de luta em cada viela Lá só vive quem é de verdade, um pedaço da felicidade Vai ver todo canto, encanto que tem na favela, saber toda história de luta em cada viela Lá só vive quem é de verdade, um pedaço da felicidade Tem muvuca no bar, com bom papo e bilhar, saudade, saudade Som de samba no ar, sente o Zeca cantar, verdade Na inocência de criança cabelo ruim, pipa no céu, chinelo, gasto, sorriso sem fim Minha quebrada, um paraíso feito só pra mim Quem vem de lá traz esperança de um mundo melhor, pois o poder da criação já sabe tem de cor Tem no sumbo, seu lugar pra não ficar pior Vai ver todo canto, encanto que tem na favela, saber toda história de luta em cada viela Lá só vive quem é de verdade, um pedaço da felicidade Vai ver todo canto, encanto que tem na favela, saber toda história de luta em cada viela Vai ver todo canto, encanto que tem na favela, saber toda história de luta em cada viela Valeu, valeu rapaziada, um pedaço da felicidade Muito obrigado por me chamar pra fazer parte dessa história bonita de vocês Tamo junto, em muvuca no bar Saudade